Os meus amigos Carla e Pedro, 21 anos, o tempo passa e eu gostaria muito de apresentar para vocês, nesta data, até em homenagem a todos os que participaram do concurso de poesias, um aluno meu, eu, na verdade, também assessoro o maestro João Carlos Martins nessa questão da técnica e da interpretação pianística, o Davi Campolongo, ele é um menino de 11 anos de idade, completou 11 anos agora no dia 7 de junho, e ele é muito talentoso, tem muito tempo pela frente, nós temos certeza, João Carlos também, de que ele será um grande pianista. Ele foi selecionado para fazer o João Carlos Martins criança, no filme João Carlos maestro. Foi selecionado, entre muitos participantes desse concurso que foi feito. E o Davi é um menino exemplar, ele é ator também, se ele participou do filme, logicamente ator. E pianista, ele também toca violão, ele canta, ele na escola é um menino muito estudioso, vai muito bem na escola, tem pais, tem uma família maravilhosa, é um grande menino, um menino de sorte. Então, nós vamos passar o trailer primeiro, nós vamos passar agora o trailer do filme do João Carlos. Ele vai estrear em agosto desse ano e todos, logicamente, estão convidados, vai estar em todos os cinemas. Então, nós vamos passar agora o trailer do filme 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 do Obrigado.